E a chuva ainda causa prejuízos aqui na capital. Hoje moradores de alguns bairros sofreram com a falta de energia. Na zona leste de Manaus, algumas quedas de árvores foram registradas. Pelas ruas do Jorge Teixeira ainda dava para ver os destroços do temporal. No quintal da Dona Valdenise, duas mangueiras foram destruídas. Foi rápido ver esse vento e já veio acabando com tudo. Foi rápido, não deu tempo para nada. Além disso, muitas casas foram destelhadas. O prejuízo dos moradores tem sido grande, mas outra coisa revoltou quem mora por aqui. Eles ficaram quase dois dias sem energia. Estamos aqui desde aquele dia, sem energia. Tinha uma comida aqui na geladeira, joguei tudo fora ali porque estava podre, não prestou para nada. Sem água e sem energia. Para não jogar comida fora, a Silvânia levou tudo para a casa da cunhada. Mas mesmo assim, fazer tudo sem energia tem sido difícil. Eles só vêm aqui, olham e vão embora, vêm e olham e vão embora. E a gente fica nessa carne estragada na geladeira, as crianças sem dormir, a gente sem dormir. Os bairros Valparaíso e João Paulo também ficaram sem energia desde a madrugada de terça-feira. Mas a falta de energia não foi só na zona leste. Aqui no Monte das Oliveiras, zona norte da capital, esta policlínica ficou mais de 24 horas sem energia. E quem precisou vir se consultar foi prejudicado. Vimos ontem, vimos hoje, nada. Tudo sem energia? Sem energia. Marlene esperou cinco horas. Os atendimentos até aconteceram, mas no escuro. Vimos consultar com a clínica, clínica geral, né? Agora que ela chegou, está consultando as pessoas. E quem mora aqui no Monte das Oliveiras também teve prejuízos com alimentação. Segundo os moradores, eles tentaram ligar para o órgão responsável pelo serviço, mas até o fim da manhã, ninguém tinha aparecido. Só no papel, no papelão, porque não tem condições. A gente não pode ficar assim. Já liguei para lá, para mandar as energias, e eles falaram, ah, daqui a pouco eles estão aí. Ontem eu fui dormir, já ia dar três horas da madrugada, esperando o carro da energia chegar, e não chegou. Aí a comida, se tu vier na comida, está aqui na pia. Está toda estragada, meu peixe, minha galinha, tem condições. Em nota, a Eletrobras informou que o serviço nas áreas atingidas pela chuva ia ser normalizado até o fim da tarde. Eles atenderam também ocorrências em transformadores e cabos elétricos durante esta quarta-feira. E o Ministério Público Federal investiga um possível caso de genocídio em uma comunidade indígena na região do Alto Solimões, próximo ao município de São Paulo de Olivença. A denúncia foi levada até o Ministério Público Federal por agentes da FUNAI depois que eles ouviram garimpeiros próximo ao município de São Paulo de Olivença comentarem sobre a morte de vários índios, entre eles, mulheres e crianças. Segundo o Ministério Público Federal, o crime ocorreu há cerca de um mês. A área onde os indígenas foram mortos é também uma região de garimpo ilegal e os próprios garimpeiros são suspeitos de matá-los e esquartejá-los. Mas o problema começou no ano passado, quando o governo cortou recursos da FUNAI. Assim, eles reduziram os postos de fiscalizações e a área ficou praticamente livre para o garimpo ilegal. No fim do mês passado, o IBAMA fez uma operação em parceria com a FUNAI na região do rio Jandiatuba, no Vale do Javari, onde os índios provavelmente foram mortos. Eles destruíram quatro dragas e multaram cerca de seis garimpeiros em mais de um milhão de reais por crime ambiental. A gente identificou 16 dragas operando ao longo da calha do rio Jandiatuba e, posteriormente, a gente fez a infiltração embarcado para poder fazer a abordagem das dragas. O Exército também reforçou a ação. Temos a presença de mais de 10 mil homens na faixa de fronteira, homens e mulheres. Temos pelotões especiais de fronteira que estão permanentemente lá e fazemos constantemente patrulhamento fluvial por meio de aviões e helicópteros, patrulhamentos terrestres, com viaturas. Em nota, a FUNAI disse não ter provas materiais de que o massacre realmente aconteceu e não confirmou a etnia dos índios. Mas, pela localização, podem ser flecheiros. O último caso de genocídio foi registrado há 24 anos, quando vários índios em Anomami foram assassinados por um grupo de garimpeiros. As ações conjuntas entre Exército, FUNAI e IBAMA devem continuar na região do Alto Solimões e a Polícia Federal segue investigando o caso. Depois do intervalo, companhias aéreas voltam a operar com voos para Miami e a gente mostra os desafios da LAC para cuidar de pessoas com câncer. Voltamos já! E aí Tchau!